Olá, meus queridos, a paz do Senhor e um bom dia para todos vocês, amados, que já estão conosco aqui nas redes sociais. É o pastor Eustáquio Correia, criador deste canal, que tem o prazer, nesta manhã, desejar a todos vocês uma manhã abençoada, porque o abençoador é o nosso Deus, é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus que tem poder para nos abençoar. Querido, para a nossa meditação, palavras de Deus, no livro do Salmo, disse a palavra, O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Quem sabe, neste momento, estou falando com alguém que passou uma noite frustrada, cabeças baixas, sofrendo, pensando, tantos pensamentos, até loucura, até um estado de depressão. Olha, querido, eu digo para você, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu quero, nesta manhã, interceder ao meu Deus, ao teu favor, apresentar o teu problema. Nas mãos dele, eu creio que ele é poderoso para te sustentar, para te fortalecer, para te abençoar, para te dar vida, mudar essa situação que você está sofrendo. O dia amanheceu, mas para você está tudo em treva, para você está tudo acabado, tudo arrasado. Você está aí lamentando, coração triste. Quem sabe, neste momento, estou falando também com pessoas, que perdeu o teu antes querido, nesta noite, nesta manhã, e neste horário, está aí, sem saber o que fazer, até chorando, e dizendo, meu Deus, tenha misericórdia. Meu Deus, rico em misericórdia, que vai ter misericórdia da tua vida, nesta manhã. Eu quero, também, nesta manhã, apresentar a vida desta irmã, que o teu filho, nesta noite, não te deu nenhum momento de sossego. Você não teve paz, porque, às vezes, o teu filho ficou pelas ruas, amanheceu o dia, e, até agora, ainda não chegou. E você está aí, sem saber o que fazer. Eu quero apresentar a tua vida, nas mãos de Deus, porque socorro presente, na hora da angústia, é o Senhor, nosso Deus. Eu vou clamar ao Senhor. É a oração da manhã, aí no teu receptor, e o bom dia, com alegria, alegrando o teu coração, com a presença do Senhor, nosso Deus. Amantíssimo Deus, Pai Eterno, Pai Poderoso, eu creio, Senhor, que, neste momento maravilhoso de oração, estamos juntos, Senhor, na mesma fé, na mesma concordância, crendo no impossível, crendo no milagre das tuas mãos. Ó, Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito da Verdade, Consolador, que o Pai enviou para ficar conosco. Cremos, Senhor, que o Senhor está aqui nesta manhã, que o Senhor está presente na vida deste homem, Senhor, que, neste momento, está comigo na oração. Oração, movem as tuas mãos. Oração é a chave da vitória. Cremos na vitória. Cremos na resposta. Cremos que o Senhor está atento, ouvindo agora a minha oração, ouvindo agora o meu pedido, Senhor. Não rejeita a minha oração. Quero também te agradecer por esta rica oportunidade que, nesta manhã, está aqui em oração. Estar aqui em clamor, clamando ao Senhor, invocando o teu santo nome e crendo, ó Deus, na tua resposta. Crendo, ó Pai, que o Senhor tem poder para o abençoar. E o abençoa poderosamente, ó Pai. Daí a benção, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, querido? Fique com Deus. Fique na paz do Senhor.